Eu queria te falar das coisas Eu trago o peito, saudade Já não seja a palavra certa Passar ainda Eu devido o seu cheiro Eu não te trago ouro Eu não entra no céu E venho uma riqueza deste povo Eu não te trago flores Eu não entra no céu Eu te trago os meus vestes Simples, mas que físicos Eu te trago um pouco Eu te trago um pouco Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.